Presidente, eu não posso, nós temos poucos minutos, eu não posso deixar passar a sua presença sem abordar a questão da questão climática. Eu sei que o senhor tem lutado muito no contexto da comissão, no contexto da União Europeia, para colocar metas que sejam factíveis. Pelo que eu saiba, a meta atual, até 2030, uma redução de 40% nos gases do efeito estufa, 27% pelo menos de energia renovável, o que daria no máximo um aumento em torno de 2 graus centígrados na temperatura média do planeta. A questão é, algumas pessoas veem isso como um copo meio vazio, outras como um copo meio cheio. As que veem como um copo meio vazio, dizem que é pouco, frente ao que nós precisamos. E as que veem como um copo meio cheio, dizem que isso é o que dá para conseguir, que a maior parte, pelo menos na Europa, das 28 economias, já acha que esse número de 40% é um número bastante elevado. Como é que o senhor vê a sua ação à frente dessa causa nesses últimos anos? Bom, nós temos muito orgulho, porque de facto foi a Comissão Europeia, já em 2007, salvo eu, que lançou o pacote mais ambicioso de redução dos gases e efeitos de estufa, com os nossos objetivos 20-20-20, que era para 2020, reduzirmos 20% os gases e efeitos de estufa comparados com 1990, 20% também de renováveis na composição geral do consumo energético e 20% também de objetivo de eficácia energética. É o pacote que eu lancei na altura, em 2007, aliás, foi durante a presidência britânica, com o Tony Blair, fizemos os 20-20-20. Agora, a Comissão Europeia propôs, ainda não está definitivamente aprovado pelos Estados-membros, ainda há uma discussão, vai ser em Outubro a discussão, propusemos passar para 2030, dos 20% para 40%. Não é pouca coisa dobrar, mas, como disse bem, os 27%, pelo menos, nos renováveis. E estamos a discutir, vamos se na quarta-feira, a Comissão Europeia vai tomar uma decisão nesta quarta-feira, a qual vai ser o objetivo em termos de eficácia energética, não está ainda definido. Estávamos à espera de alguns relatórios da execução. Continua a ser, talvez, os objetivos mais ambiciosos no mundo. Porque é a legislação. Isto é feito por legislação. E a verdade é que a União Europeia está a conseguir a redução. Agora, a União Europeia, e os países da União Europeia, são responsáveis por 12% dos gases de efeito de estufa. Os dois grandes poluidores, desculpem a expressão, é a China e Estados Unidos. E a nossa participação vai ser cada vez mais pequena, não? Porque, se não houver acidentes, claro que o peso da economia chinesa será cada vez maior, e vai ter cada vez mais consumo de energia. Por isso, é uma coisa que não podemos resolver sozinhos. Temos que resolver tudo. E há uma coisa que eu estive aqui no Brasil, eu estive aqui no Brasil em 92, quando foi a cimeira da terra, a cimeira do governo sustentável. Na altura estive a representar o governo de poder. E voltei cá, o ano passado, há dois anos, em 2012. Portanto, a verdade é que se avançou na consciência climática mundial. Mas não fizemos ainda o suficiente. Por isso, nós estamos a trabalhar muito com os norte-americanos, com os chineses e com outros, porque era muito importante que aquelas duas economias chegassem a um acordo. Os Estados Unidos, o Presidente Obama está determinado, e vocês têm visto que ele tem tomado posições por executive order, dispensando o Congresso, o que aliás provoca uma discussão interna nos Estados Unidos, porque o Congresso aparentemente não está a favor desta política mais ambiciosa. E a China, a China tem continuado a lançar coisas muito importantes, e a consciência hoje em dia, na China é muito maior que há alguns anos atrás. Os senhores sabem qual é o site, o sítio mais visitado na internet na China? O número um é o estado do ar na China. Todas as manhãs, o habitante de Pequim procura saber como é que está o nível de poluição em Pequim, porque há dias em que é muito dificilmente respirável. O leadership chinês, com quem temos um diálogo muito aberto, reconhece que talvez o primeiro problema que eles têm que enfrentar no mundo é o problema do ambiente, porque é insustentável aquele nível de crescimento. Ora, mas a China, ao mesmo tempo, tem resistido à ideia de acordos internacionais vinculativos, em inglês, binding. Dizem que o vão fazer, que estão a fazer, e de certa forma estão a fazer, em algumas áreas, mas têm resistido à ideia de limitar a sua soberania através de um acordo multilateral vinculativo. Tem a ver também com a concepção do poder. Nós, União Europeia, defendemos o multilateralismo e achamos que, se for para uma causa justa, é perfeitamente legítimo que haja objetivos internacionais aceitáveis. O Brasil aqui também pode ter um papel, e tem um papel importante nestas discussões, e outros países. Agora, na Europa, o que nós, eu costumo dizer isto, o que a gente propõe é ambição e realismo. Não há condições na Europa para ir mais longe do que isto. Alguns países querem mesmo menos. Cá está, voltamos a perguntar a bocado daquele nosso amigo ali. Nos 28 Estados-membros, há países que iriam mais longe do que isto. Países onde a consciência ambiental é mais elevada. Há outros, também por causa do mix energético que têm, grande consumo de carvão, que acham que isto já é muito difícil e que põe problemas de competitividade à nossa economia. Nomeadamente, energias altamente, indústrias muito intensas em consumo energético que se podem deslocar, nomeadamente para os Estados Unidos, que agora com o gás de xisto, o shale gas, está a conseguir custos de energia muito mais baixos que os europeus. Nós achamos que esta vai ser a zona de recordes. Vai ser estes 40% e os 27%. Portanto, não é nem meio vazio nem meio cheio, mas é um copo bom para bebermos confortávelmente. Sra. Embaixadora, temos mais tempo para uma questão. Professor Carlos Ivar. Não é existindo. O senhor toca aí num ponto fundamental, que é a questão da produtividade. Hoje, o cenário no mundo é que você tem uma competição geopolítica iniciando-se por recursos naturais, por mercados, entre China e Estados Unidos. Estados Unidos deslocam seus porta-aviões de guerra para o Pacífico e para o Oceano Índico. A China constrói um canal na Malásia para evitar o Estreito de Málaga. Canal esse que tem calado para passar os seus porta-aviões de combate. Tudo é sinal de uma competição geopolítica. E China e Estados Unidos não podem aceitar nenhuma restrição, seja ela para salvar o clima ou não a crescimento da sua produtividade, porque se o outro não aceitar e puder desenvolver mais, o outro ganha uma vantagem estratégica muito perigosa. A União Europeia, por seu lado, tem um problema a nosso ver aqui. Ela tem uma produtividade muito alta, mas o problema não é a produtividade, é o ritmo de inovação. Inovação do passado não é inovação, é o ritmo relativo de inovação. A União Europeia tem 750 milhões de pessoas, ou 650, conforme você conte a Europa, dentro de uma região que é um pouco parecida em área com o Brasil. portanto, ela tem per capita muito menos recursos naturais do que Estados Unidos ou Brasil. Ela tem mais recursos per capita do que a China. A União Europeia tem todas essas características que disse, um pouco herdadas até do cristianismo, um pouco da Santíssima Trindade, uma, mas ao mesmo tempo são várias. e, por causa disso, ela tende a olhar essas competições geopolíticas de um jeito mais a menos e menos estilo século XIX, início do século XX, procura uma coisa mais moderna, mais humana. Mas existe, todavia, o problema da produtividade e do ritmo de inovação. E crucial nessa solução desses problemas é o papel da União Europeia como agente estabilizador por tudo que disse. Tamanho, os parceiros comerciais, a postura, etc. Só que a União Europeia hoje está na média 100% de endividamento em relação ao PIB, a média dos países. Os impostos já, uma carga muito elevada na maior parte dos países, ultrapassando os 45%. A taxa de juros ainda está baixa porque, como as economias não estão com risco nenhum de inflação, a taxa de juros baixa está em 1%, 1% é 1% do PIB, assim mesmo. E você tem problemas de excesso de subsídios e as pensões, o Estado Social, tudo isso. O dinheiro que sobra para a inovação é pequeno. A gente vê alguns sintomas que forçam a União Europeia e muito para o branding. Branding, geralmente, é bom, mas, às vezes, ele fica exagerado. Quando fica exagerado, você fica no sintoma claro de que você está exaurindo a marca e não tem tanta tecnologia, tem mais propaganda. exemplo disso é o deslocamento de crescimento da indústria coreana de automóveis até contratando os designers alemães e produzindo carros de muito boa qualidade, competindo no resto do mundo com os carros europeus. Você começa a ver no Mercosul a entrada de indústrias asiáticas de automóvel e assim por diante. como é que dentro então é fundamental a União Europeia manter o seu ritmo de inovação e manter a elevada produtividade. Como é que ela vai fazer isto? Esse é que é o problema. Essa é a questão, exatamente. Essa é a questão e eu, mais uma vez, quero ser realista na resposta. Não estou aqui a fazer propaganda até porque sei que estou a falar de uma instituição de pensamento e reflexão e seria um erro meu fazer propaganda. Eu quero dizer-vos honestamente a minha análise. Nós estamos conscientes disso, por isso é que lançámos uma estratégia que na Europa se chama Estratégia Europa 2020 precisamente porque achamos que há problemas de produtividade e competitividade que têm que ser enfrentados. Razão pela qual defendemos o tal rigor fiscal, o rigor orçamental porque não é sustentável um determinado tipo de dívida. Defendemos, portanto, digamos que a nossa visto que falou em Santíssima Trindade, aqui a Santíssima Trindade podíamos dizer que na política económica são os três elementos seguintes. Primeiro, prudência e rigor orçamental contra as públicas em ordem. Segundo, reformas estruturais para a competitividade. Terceiro, investimento inteligente, nomeadamente a inovação. São estes os três elementos. Pois, claro, podemos declinar nas diferentes áreas. Mas, atenção, se abandonássemos o ajuste fiscal teríamos um problema sério na União Europeia. De qualquer maneira, estamos a recomendar aos Estados, e aí também por função da Comissão Europeia, uma correção estrutural, não é tanto o déficit nominal, mas é o déficit estrutural, ou seja, descontando o efeito ciclo. E estamos a recomendar, sobretudo que se concentre nas reformas para a competitividade. Reformas de mercado de trabalho, reformas de mercado de produtos, reforma da administração pública, reduzindo a burocracia, que é um problema não apenas aqui, também na Europa. Todo o tipo de reformas que podem dar à União Europeia maior competitividade. Finalmente, investimento, investimento seletivo. A União Europeia já avançou imenso em infraestruturas, hoje em dia temos uma infraestruturação que é das melhores do mundo, mesmo países que há poucos anos não tinham nada, se forem agora a Portugal, Portugal tem talvez a maior ocupação de autostradas, autopistas da Europa. Isso que aqui há uns anos era uma situação absolutamente diferente. Aliás, é mais fácil investir muitas vezes em infraestruturas, em hardware do que em software. mas agora estamos muito atentos ao ponto que o Presidente Simonsen ressaltou e bem, que é o ponto da inovação. Aí digo-vos com satisfação, neste orçamento para os próximos sete anos que nós negociámos, embora houvesse uma pressão para baixar, houve um setor onde aumentámos. 30% foi o setor da pesquisa. Temos um orçamento de 80 bi, portanto, mais de 100 bilhões de dólares para os próximos sete anos só com bolsas, só com programas da Comissão Europeia. Além de que cada Estado faz. Está a haver um investimento muito grande. É o programa conhecido como Horizonte 2020. By the way, aberto aos brasileiros. Se os brasileiros apresentarem programas e projetos com parceiros europeus, têm acesso como um europeu aos programas. Porque a nossa visão pode ser às vezes considerada naífe ou ingênua, mas eu acho que é uma boa visão. é que na ciência devemos continuar a abertura. Eu não acredito no fechamento intelectual. Acho que é um erro. Nós não temos medo dessa competição global. É verdade, como disse, que muitas vezes aliás são europeus que estão a ir para lá. Não apenas na indústria automóvel. Mas é um mercado, meu caro amigo. Quem tem unhas é que toca guitarra, não? Como se dizem português, não se pode é querer manter posições à custa de fechar. tem que se conseguir estar presente. Eu acho, por aquilo que conheço da Europa, que a Europa tem mais do que condições de inteligência, de capacidade crítica, de tradição, para se manter a um nível elevado de competitividade. A Europa, apesar de todos os seus problemas, e tem muitos, ainda é a zona do mundo mais rica e mais justa, onde há menos equilíbrios sociais. Os europeus querem manter esse sistema. Este ponto é importante. Os europeus não querem, de certeza que não querem modelos chinês, isso posso garantir, não querem um crescimento espetacular, mas com outros problemas que são conhecidos, mas também não querem o sistema americano. Os europeus querem aquilo que no tratado se chama a economia social do mercado, onde haja economias abertas e competitivas, mas também com um peso importante em termos de redistribuição da renda e em termos também de proteção do ambiente. É o modelo que queremos. Por isso vai ter que ser feito gradualmente, de forma incremental. Não pode ser uma revolução. Tem de ser por reformas sucessivas, adaptativas, para garantir que se mantenham um sistema social em que as pessoas, por exemplo, têm, em princípio, acesso gratuito à educação. Sistema público. Com hipótese para o ensino privado, que é livre, mas há um sistema público de educação. Com um sistema social relativamente justo, nomeadamente no desemprego. Com sistemas públicos de saúde, que são a regra na Europa. Na Europa, agora eu vivo há dez anos na Bélgica, é um país também com 10 milhões de habitantes. Quer dizer, eu duvido que haja muitos países no mundo com um nível sequer comparável ao que existe na Bélgica, em que a pessoa praticamente sabe que se tiver uma doença, tem tudo garantido. Ora, agora isto tem custos. Isto tem custos. Quer dizer, isto obviamente tem que ser financiado pelos impostos. Agora, é uma questão de equilíbrio. É uma questão de equilíbrio. eu penso que esse equilíbrio estamos mais perto de alcançar agora depois da crise do que antes. Porque a crise foi um também um sinal de alarme importante, não é? E estamos a conseguir reduzir despesas inúteis, estão a ser lançadas reformas políticas em alguns países, por exemplo, para acabar com estruturas políticas intermédias que não são necessárias. eu acho que é aí que tem que se cortar. Nós falamos lá na nossa linguagem e dizemos é um ajuste inteligente. É uma... Para isso queremos dizer o ajustamento orçamental é inteligente. Não é inteligente cortar na educação nem cortar na ciência. Não é inteligente. Portanto, estamos a cortar em despesas intermédias, estamos a cortar em estruturas de estados necessárias, em burocracia, mas estamos a aumentar o investimento na inovação. Sem exceção. Os países europeus estão neste momento a procurar dar mais relevo à inovação. E aí há condições que eu acho, sinceramente, não quero dar nenhuma prova de sovinismo europeu, porque detesto isso, detesto o sovinismo seja ele nacional ou europeu, mas a verdade é que a Europa tem recursos extraordinários. Eu há dias estava numa, vou dizer isto, numa conferência com o presidente de um dos grandes grupos franceses, não vou dizer qual, mas os senhores podem imaginar, que vendem grandes marcas de moda têm alguns dos melhores vinhos do mundo, desde Champagne, que está a subir, aliás, exportação para a China, brutal. A Europa tem interesse no crescimento da China. Quanto maior for o aumento da classe média mundial, mais os nossos produtos vão ser consumidos. São produtos de uma marca de qualidade que é, de facto, a melhor do mundo. Não, não, vocês não encontram alguns desses produtos de grande marca, nada comparável ao europeu. E ele dizia com piada, tirou o seu telemóvel e disse, agora não tenho aqui o meu, ele disse, esta marca aqui, ninguém me garante que daqui a 15 anos continue a ser líder, porque há 15 anos era outra. Mas, o meu Champagne, daqui a 50 anos, vai continuar a ser conhecido em um dos melhores do mundo. Quer dizer, o que eu quero dizer com isto, não estou a defender só o Champagne, mas estou a dizer que a marca que nós temos, eu não estou preocupado com a indústria automóvel alemã. Absolutamente nada. A indústria automóvel alemã vai continuar a ser a primeira em um futuro previsível. E porquê? Porque tem uma vantagem tecnológica e, curiosamente, por causa das nossas regras. Quando aqui, há alguns anos atrás, nós pusemos regras de limites da emissão de CO2 dos carros. Tive uma discussão com a minha amiga Angela Merkel, que conheço há muitos anos, ainda quando ela não estava no governo. E a senhora Angela Merkel dizia, com essas medidas que estás a avançar, isso é muito mal para a nossa indústria automóvel. Porque a indústria automóvel alemã, como sabem, faz grandes cilindradas, em média. Cilindradas acima da italiana ou da francesa, ou da japonesa. Ou da coreana. que agora, de facto, tem vindo a subir. E eu disse-lhe na altura, vocês vão ser grandes ganhadores disto. Por quê? Porque vocês têm uma vantagem tecnológica. E o que é que se passou? Passou-se que a indústria automóvel, os carros primeiros alemães, ganharam no mercado a nível global. Se comparar nos últimos 10 anos. Ou seja, por vezes, maior que um estrangimento regulamentar, provoca a inovação. A inovação não é só o resultado de uma sociedade competitiva. Claro que isso é o aspecto mais importante, eu acho, culturalmente. A inovação não é só o resultado de investimento público na educação. A inovação pode também resultar quando há um mecanismo regulatório que incentiva a inovação. Nesse aspecto, a luta contra as alterações climáticas pode ser um fator para maior inovação. Isto é um exemplo apenas. eu confio que na Europa há forças de inovação suficientes para ganhar esta batalha. Mas, numa perspectiva de abertura, sem qualquer chauvinismo, e aqui também terminava, e vou terminar porque já tomei muito o vosso tempo e ainda tenho agora outro compromisso, com uma palavra para o Brasil. Eu gostava muito que a Europa e o Brasil estivessem juntos nisso. Há 10 anos, quando cheguei à Comissão Europeia, não havia parceria estratégica com o Brasil. Uma das primeiras coisas que perguntei lá, até porque o meu pai nasceu aqui no Rio e tinha interligação aqui, foi porquê que temos parceria estratégica com os Estados Unidos, com a Rússia, com o Japão, com a Coreia, com a Coreia, com o Canadá, com a Índia, não temos com o Brasil e temos com a Coreia. Na altura, vou dizer-vos com franqueza, a resposta foi há países da América Latina que podem não gostar disso. Bom, tá bom, podem não gostar disso, mas a verdade é que o Brasil tem uma dimensão especial. Estamos sempre, a primeira parceria estratégica com o Brasil, foi a primeira cimeira, a culpa foi, aliás, em Lisboa. Já lá vão sete cúpulas com o Brasil. Mas, além das cúpulas, o importante não é a cúpula, a cúpula é o sinal político, o importante é o trabalho que se faz no dia-a-dia, entre as administrações, entre as universidades, entre as empresas, tudo mais. Eu acho que aqui também era essencial que a Europa e o Brasil estivessem juntos nisto, pelas razões que eu já disse. Bem, eu sei que sou suspeito para dizer isto, mas eu acredito que há um potencial de inovação também neste país, que eu conheço bem, vocês têm uma capacidade de criação extraordinária, em muitos domínios, que também são domínios decisivos no novo mundo que estamos a criar. E é por isso que vos dizia, e isso é muito sincero, que também me parece que é realista trabalharmos, no sentido de ter uma união mais forte entre o Brasil e a União Europeia. Isto exige, do lado europeu, atenção acrescida ao Brasil do ponto de vista político e não apenas económico, é verdade, mas também exige, do ponto de vista do Brasil, alguma atenção à União Europeia. Eu digo-vos sinceramente que eu acho que aqui no Brasil se continua a pensar muito em países. Alemanha, França, a ligação com Portugal histórica, Espanha, Itália, bom, sim senhor, é importantíssimo, ainda bem que, mas pensem também na União Europeia no seu conjunto, não pensem só nos países. E do lado da União Europeia, alguns de nós vão continuar a fazer tudo para que se pense também mais no Brasil como uma grande promessa nesta relação transatlântica, porque a relação transatlântica não pode ser só União Europeia e Estados Unidos. O Atlântico Sul continua a ser e eu acho que vai ser cada vez mais importante no futuro. Muito obrigado pela vossa atenção. Aplausos. 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 Aplausos.